Oi, meus incríveis, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu estou iniciando mais um vlog aqui com vocês da arrumação do meu cantinho aqui de gravação. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva, venha fazer parte dessa família, deixa o like e bora pro vídeo de hoje. Bom, gente, nós iniciamos essa arrumação aqui, essa mudança, no dia que nós estávamos mexendo ali no quarto, né? Que nós mudamos o guarda-roupa de lugar, a cama, nós tiramos daqui e levamos pra lá. Ele estava bem bagunçado, por isso que eu nem iniciei o vídeo. Mas eu vou deixar um pedacinho aí que nós gravamos de quando a gente estava organizando aqui. Meu irmão e minha cunhada estavam aqui também ajudando a gente, foi domingo. E eu vou deixar um takezinho aí pra vocês. Pronto, é só sempre avisar, né? Nossa, vem mais ali. Ainda pegou, Bruno. Não, mas ela dá um zoomzinho, traz pra frente e já vai colocando. Ó, tá mais bonito aí, tá mais claro ainda, parece. Onde você vai colocar ela? Tá pegando a... Tá pegando a... Tá pegando a... Tá pegando a... Você vai gravar aqui? Ah, fica legal, né? Ele falou que tá legal. Tem que ser mais baixo aqui. É. Porque na câmera não fica esse lá, isso fica mais bem claro. Fica mais clarinho nela. Do trauma e ele aqui não. Vai ver. Vai ficar assim. Vai de medo, né? É. Ah, isso daí vai ficar lá, mas eu tô com o lado. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Estamos fazendo um cantinho de gravação aqui. O maninho tá aqui. Que tal, gostou do meu cenário? Ó, que bonitinho que tá ficando. Aí aqui tá a sala, que tá tudo bagunçada ainda. A Pauliana tá aqui. Oi, gente. Bom, aí como vocês viram, nós estávamos organizando aqui já domingo e vou mostrar como que tá agora pra depois eu mostrar pra vocês como que vai ficar tudo, tá? Eu vou comprar um tapetinho pra colocar aqui no chão também, algumas almofadas, mas aí isso vai ser com o tempo pra não gastar tudo de uma vez, porque se for comprar tudo que eu quero aqui pra casa pra deixar arrumadinho, vai gastar muito. Já gastei com caixa organizadora e aí fui comprando algumas coisinhas aqui também pra casa e gravei até um videozinho de comprinhas pra vocês aí. Então eu vou mostrar como que tá agora aqui. Nós trouxemos, ó, o meu cantinho de novo. Ali eu coloquei alguns quadrinhos, mas essa dupla face não tá segurando, porque ela não é... Ela é tipo paralela. E aí meu marido vai comprar uma outra hoje pra colocar ali os quadrinhos. Só um que ficou, os outros dois caiu. Ontem nós gravamos um pouquinho aqui pra vocês e aí eu tô organizando aqui também. Essa poltrona e esse puff vai ficar aqui mesmo, porque quando eu quiser fazer um cenário diferente, vou deixar aqui, porque não tem outro lugar pra gente deixar elas também. Ali naquela cômoda eu vou organizar todas as minhas maquiagens. E aí aqui vai ficar mesmo a minha mesinha e quando eu for gravar, vou virar essa mesinha pra lá e usar aquela parede ou usar uma parede branca mesmo. Aí eu vou fazendo alguns cenários aqui. Amores, ó, eu vou mostrar pra vocês como que tá aqui a parte, né, do meu cantinho de gravação, que vai ficar assim, ó. Só a gente... Não, não vai ficar assim, né, mas vai ficar aqui. Eu organizei aqui, ó, os meus pincéis, tá tudo limpinho, tirei o pó de tudo. E aqui algumas coisas que eu tirei pra poder doar. Aqui eu organizei alguns produtos meus, ó. Aí aqui também, ó, é bijuterias, algumas coisas assim. Aqui é a lixeirinha que eu vou colocar aqui no chão, mas eu preciso terminar de organizar tudo aqui. Preciso organizar aquelas duas gavetas ali de baixo, que fica meu pijama, porque nas de cima eu já organizei. É maquiagem, é maquiagem. Essa daqui é meus materiais, ó, escolares. E aí eu vou organizar aqui agora os pijamas. Aqui, gente, é tudo roupa que eu preciso guardar. Tá vendo? Dobrar, guardar, passar. Mas aí depois eu vou fazendo isso com calma. E aí eu vou gravar pra vocês, tá bom? Por enquanto tá assim, ó. Vou colocar meus quadrinhos ali de novo, que caíram. E vou usar cola quente. Ai, que burro! Dá zero pra ele! Acertou! Ah, miserável! E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Vou terminar hoje essa organização aqui. Vou finalizar a limpeza aqui, gente. Vou organizar tudo aqui agora. Se inscreva. 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 O meu cantinho de gravação e de trabalho ficou pronto. Olha como ficou lindo, gente, tudo organizado, lavei os meus pincéis, coloquei os quadros ali, aí aqui nesse cantinho eu deixei a bolsa da câmera, alguns produtos, um pisca-pisca, organizei as gavetas, aqui eu deixei o ventilador, que às vezes eu uso, a poltrona e assim ficou a visão geral. Me contem o que vocês acharam. Aqui do lado eu deixei a lixeirinha. Bom, amores, ficou pronto aqui o meu cantinho de gravação, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito, deixa o like e siga lá nas redes sociais. Eu vou deixar na descrição e aqui na telinha. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!